Olá nação cearense, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo este vídeo O vídeo de hoje é um arquivo que eu tenho guardado, que não é muito do celular Estou sem tempo de sair para fazer locações, estou um pouco adoentado Então vou colocar este vídeo para o canal também não ficar sem ter postagens É sempre bom ficar colocando postagens quase que diariamente ou duas vezes por semana E este vídeo a seguir é do senhor que mora lá no Bom Jardim E ele vai todo dia para o centro, lá para a Praça da Bandeira Quem de Fortaleza sabe que lá do Bom Jardim, o centro é um pouco distante E ele tem uma penitência de levar milho e ração para alimentar os pombos e os gatos E nesse dia eu estava lá esperando o ônibus e vi aquilo ali e achei interessante Resolvi gravar, conversei com ele um tempinho É uma pena não ter gravado na hora que eu estava conversando com ele Assim sentado na banca, não sei como é o nome dele, não lembro E não sei nem se ele ainda é vivo, como era que seja E ele tem essa penitência de todo dia ele vai para a Praça da Bandeira alimentar os pombos E os gatos, né, ele leva um saco de ração, de milho E se eu não me engano é três anos que ele faz isso, é seis anos, não lembro Ele vai todos os santos dias, né Então tem muita gente ainda, né, que tem amor aos animais, né Embora muitas pessoas acham que não seja, é... Como é que se diz, viável, né, alimentar os pombos por causa das doenças Mas são animais, né Sentem fome como qualquer outro animal, como qualquer ser humano Então, fique com as imagens, né, mas antes só da vinheta Fizem tudo de atrás do senhor, né Estão filmando Ele não voa, ele não voa, não Se eu venho todo dia, dá milho para ele, né É uma vez por dia Mais três anos? Mais três anos? É O senhor bota só uma vez por dia? É O gato, né Sempre tem gente que gosta de animais, né Faz uma caridade E aí, se gostou do vídeo, então, né Dá uma comentada Curte o canal Aliás, curte não Inscreva-se no canal, né E curte aí também nosso vídeo, tá bom? Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí